Eu posso? Sim, claro. Você tá lendo o quê? Tô estudando um pouco de história pra... pra ir adiantando pra quando tiver alguma prova. E você acha que o livro poderia esperar só um pouquinho? É que eu queria saber como você tava. Claro, eu te vejo mais contente do que antes, mas... eu queria saber por quê. Pois é, eu tô contente, sim. Porque hoje... hoje... eu estive conversando com a Lula o dia todo e... e foi como eu sempre tinha sonhado e eu tô... tô muito bem porque ela já tá me vendo como irmã e... eu tô super contente. E é muito importante pra você, não é? É. Porque depois de tantos anos ficando separadas... já começamos a nos conhecer e... e eu acho que posso dar o meu carinho e... eu te agradeço muito de coração. Te devo essa, tá? Não, não é verdade. Não, não é verdade. Como assim? Não, é verdade. Eu sempre vou te agradecer. Lupita... sabe que tem uns olhos... maravilhosos. Ai, não. Não começa com isso, não. Não, não. É, eu sei que todo mundo diz isso. Deve ter milhões de apaixonados, mas... Não. Eu só queria te dizer. Mas... isso não é verdade. Olha, e você acha que eu mereço um beijinho de agradecimento? Olha, eu não penso que eu tô me aproveitando disso, mas... talvez fosse uma forma muito bonita de me agradecer. Não. Léo, eu já te falei que... que eu tenho... que você tá esperando o cavaleiro andante, que anda por terras distantes e tudo isso. Mas... você não sabe se ele vai voltar ou não. Pelo menos ele já te escreveu, ou coisa assim. Não. É porque ele tá trabalhando e tá muito ocupado. Lupita... eu acho que o Nico tá muito longe e...